Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos tendo o Campeonato Continental das Américas 2019, está sendo em São Paulo no mesmo hotel que foi o Campeonato Brasileiro Amador, no hotel Dan In, na República, no centro de São Paulo e a gente tem a participação de muitos dos nossos grandes mestres a gente tem a participação de grandes mestres de vários países, na verdade e um torneio realmente muito bacana, muito importante para o nosso continente e por ser aqui no Brasil a gente tem a participação em massa de muitos dos nossos grandes mestres a volta de Mequinho, na verdade ele não voltou agora, mas ele já tinha voltado um pouco antes mas ele realmente tem estudado bastante e está voltando e está indo bem no torneio, diga-se de passagem acho que está com 4 pontos aí em 6 e a gente tem muita coisa interessante acontecendo a Juliana Teral está jogando, então é misturado, masculino e feminino e são partidas de muita qualidade, muito bacanas eu vou mostrar para vocês hoje uma partida do Sup, o Luiz Paulo Sup é o nosso grande mestre que está indo melhor por enquanto até o torneio, junto com, se eu não me engano quem que está indo bem, gente? deixa eu dar uma olhada aqui até para falar para vocês a gente tem aqui o Quintiliano, o Renato Quintiliano o Renato Quintiliano está indo muito bem no torneio também é o segundo brasileiro que está melhor no torneio no final da partida eu vou mostrar aí a qualificação do torneio após a sexta rodada vamos dar uma olhada nessa partida, Luiz Paulo Sup, o nosso grande mestre muitos dizem que ele pode ser, muita gente coloca esperança nele talvez o primeiro brasileiro aí a passar atualmente os 2.700 de hate vamos torcer para isso eu já tomo um golinho d'água o meu clássico copo da mini da minha filha e vamos lá, gente é que ele é grande, ele é bom, cabe bastante água vamos dar uma olhada aí o Luiz Paulo Sup está jogando contra o Robert Andrew Hungaski um grande mestre americano, norte-americano vamos ver essa partida aqui o Sup abre com C4, abertura inglesa temos C5 no tabuleiro a variante simétrica G3 cavalo C6 bispo G2 então é legal aqui dessa variante da inglesa dominar realmente as casas claras vai vir com cavalo C3 também G6 cavalo C3 bispo G7 D3 E6 agora desenvolvendo o bispo de casas escuras bispo aqui em F4 tentando se aproveitar aqui de D6 quem sabe no futuro conseguir dominar essa casa é claro que o grande mestre americano não vai permitir isso ele joga imediatamente já com D6 cavalo aqui em F3 H6 impedindo desenvolvimento de algumas peças nessa casa no futuro seja o cavalo ou seja o bispo a partida sigo com A3 cavalo de G aqui em E7 e agora torre B1 o Sup vai com ideia aqui de expandir na ala da dama com B4 B6 foi jogado cavalo B5 e agora sim batendo bastante aqui em D6 praticamente forçando aí o avanço de E5 e agora o bispo volta então aqui para D2 apoiando a casa de B4 que é o lance é a ruptura de peões que o Paulo Sup está querendo fazer bispo em E6 e agora sim B4 veja como com a posição ainda fechada o Sup não tem pressa para dar rock existem outras coisas importantes aí para ele lidar nesse momento e uma delas é exatamente aí a questão da ruptura na ala da dama a partida segue agora com torre C8 colocando mais uma proteção aqui em C6 colocando aí a torre numa coluna que pode ser aberta daqui a pouco B toma C5 mantendo então a coluna C fechada D toma C5 e agora dama C1 esse lance incomoda um pouquinho porque ele fica fazendo uma pressão aqui em H6 as pretas não podem dar rock enquanto tem isso daí acontecendo então esse lance é um lance que incomoda dama D7 foi jogado e agora ele fala eu posso dar rock você não e aqui o Sup então dá rock e o Robert tem que lidar então com essa questão aí de H6 para poder dar rock ele simplesmente joga aqui o lance cavalei F5 e agora o cavalo fica protegendo aqui em H6 e o Sup resolve voltar aqui com o seu cavalo para a casa de C3 e aí depois de rock o Sup continua aqui com E4 atacando então o defensor aqui de H6 depois que deu rock e H6 não está mais protegido agora mais pela torre apenas pelo cavalo e pelo bispo e agora E4 visa expulsar o defensor aqui de H6 mas o norte-americano claro viu tudo ele não ia perder um peão assim de graça ele continua aqui com o cavalo de F em D4 e agora não vale a pena para o Sup capturar aqui em H6 é claro que o Sup percebeu isso e não faz aqui é uma partida pensada são partidas pensadas com muito tempo para os jogadores e o Sup é um grande jogador então aqui ele percebeu que bispo toma aqui em H6 não seria bom por conta de D3 está caindo depois de cavalo toma aqui em F3 bispo toma em F3 bispo toma em H6 dama toma em H6 e dama toma D3 as pretas recuperam o peão e ainda com ataque aqui em duas peças é claro que aqui seria uma posição que existiria até uma tentativa das brancas tática de continuar aqui com o cavalo D5 visando vir para F6 da checkmate então claro que aqui dama toma em F3 seria uma possível solução mas aqui seria uma armadilha a dama não poderia capturar em F3 porque viria torre B3 e agora a dama não consegue mais proteger aqui a casa de F6 e as brancas estariam ganhas nessa posição o Sup estaria ganho mas o problema é que nessa variante o americano não seria obrigado a capturar aqui em F3 ele poderia simplesmente capturar em D5 aqui com bispo toma D5 e depois de E toma D5 agora sim dama toma em F3 está caindo o cavalo depois de dama toma em F3 D toma em C6 dama em toma C6 teria sido uma bela tentativa do Sup caso as pretas tivessem caído mas com os lances precisos das pretas as pretas tem um final melhor aqui com um peão a mais o Sup não vai contar com o erro do adversário e por isso depois de cavalo de F em D4 ele não partiu para nada disso e jogou o lance correto cavalo toma em D4 e aqui as pretas tem várias opções existem 4 opções de recapturar a peça vamos eliminar a primeira não dá para você querer capturar com um peão central se você tem a possibilidade de tornar um peão de ala um peão central então peão toma cavalo é uma possibilidade cavalo toma e dama toma as 3 são igualmente boas e possíveis cada uma delas vai levar a características diferentes aqui o norte-americano preferiu capturar de dama fazendo pressão em D3 a partida segue agora e também fazendo pressão aqui em C3 porque agora as brancas não podem capturar aqui em H6 depois da troca de bispos estaria caindo aqui em C3 o sub estaria pendurando o peça então primeiro bispo E3 tirando a dama desse incômodo aqui do cavalo a dama tem que sair daí dama D6 e agora sim capturando aqui em H6 sabendo que está caindo em D3 bispo toma H6 bispo toma H6 dama toma H6 dama toma aqui em D3 questão material tudo igual questão posicional pouco melhor para as brancas por conta desse rei aqui bastante exposto e agora um cavalo bem colocado aqui com o cavalo aqui em D5 o sup não está muito preocupado com perder peão de C4 afinal de contas ele está ameaçando checkmate aqui já em F6 a partida seguiu com o bispo toma D5 e agora gente aqui mais uma vez essa questão de recapturar a peça com qual então aqui já não existe a mesma lógica anterior porque a lógica é sempre capturar com o peão em direção ao centro então aqui a regra básica crua dogmática diria para capturar com o peão de C mas aqui existem outras coisas acontecendo no tabuleiro e existe um ataque aqui ao rei que interessa para o sup então o sup prefere capturar agora com o peão de E para liberar a casa E4 para o bispo depois da vinda da torre aqui em E e bispo aqui em E4 com um ataque ao rei então você veja como as regras não devem ser seguidas de olhos vendados cada posição é uma posição no xadrez o Magnus Carlsen vem mostrando muito isso nas suas partidas e aqui o sup faz a mesma coisa não joga de forma dogmática e vai para essa ideia de E toma D5 então para esse mini plano de torre E1 e bispo em E4 vamos ver como continua a partida o cavalo está atacado cavalo aqui em D4 numa excelente casa central torre de bem em E1 seguindo com o seu plano cavalo aqui em F5 não permitindo imediatamente aqui o bispo de E4 agora atacando aqui a dama a dama vem para G5 e agora cavalo D6 esse cavalo foi bem sucedido em parar o peão passado e segurar a casa de E4 do bispo o norte-americano não está para brincadeira ele não vai facilitar as coisas aí para o sup mas o sup continua de forma empolgante aqui com o dama em F6 atacando agora o cavalo ele quer muito colocar esse bispo em E4 quer fazer o cavalo sair daí o norte-americano não vai tirar o cavalo daí tão fácil torre de 100 em D8 e agora o sup fala tá bom beleza já que não dá mais para eu vir para o meu bispo para E4 eu vou atacar aqui pelo canto e joga H4 já ameaçando estourar tudo com H5 a partida segue com o cavalo toma C4 o norte-americano vai para essa ideia de capturar um peão e quem sabe criar perigos aí com um peão passado na coluna C e agora virou pancadaria é aquele momento da partida que o norte-americano tomou essa decisão de tomar em C4 de capturar em C4 e agora a gente vai ver uma guerra aqui no tabuleiro a partida segue com o bispo E4 atacando a dama dama aqui em D4 e agora H5 ataque muito forte aqui do sup na ala do rei muito difícil de se defender aqui nessa posição torre D6 tentando afastar a dama aí de tá muito coladinha com o rei tira ela daí né dama E7 colocando uma pressão aqui na torre né fazendo com que esse cavalo aqui que é o protetor fique meio escravizado defendendo aí a torre né a partida segue agora com torre de F em D8 não dá pra deixar uma torre tão instavelmente protegida por um cavalo que pode ser expulso a qualquer momento então a outra torre trazendo aí proteção e também podendo tentar expulsar a dama daí daqui a pouco né a partida segue com H toma G6 H toma G6 e aqui o sup recupera aí o seu peão com bispo toma G6 esse lance é possível porque a torre ela não pode capturar aqui o bispo porque ela tá defendendo a irmã gêmea dela aqui em D8 né então posição complicada já pro norte americano ele continua aqui com torre de 8 aqui em D7 atacando a dama dama E8 cheque rei G7 e agora o sup traz mais uma peça pro ataque com torre E4 muito forte o ataque aqui do sup a torre protegida pelo bispo e a dama toma agora o peão aqui de D5 e agora mais um lance forte aqui do sup torre G4 ameaçando todo tipo de cheque descoberto e mais do que isso esse rei exposto aqui nu perto de uma dama de uma torre e de um bispo aqui é rezar só lhe resta rezar ou tentar achar bons lances dama F3 foi jogado e agora se esse bispo sair daí dando algum cheque descoberto a dama quer capturar essa torre a não ser que o lance defenda a torre então o bispo H5 traz um cheque descoberto e defende a torre a partida seguiu agora com o rei H6 e agora uma sequência muito forte aqui do sup se você até quiser dar pause e encontrar aí tentar encontrar uma sequência de forte ataque aí aproveitando que esse rei tá perdido em tiroteio vale a pena essa é a hora de fazer esses cálculos todos aí se você quiser aproveitar essa pausa pra também curtir aí o canal se inscrever no canal vale a pena vale a pena legal gente olha só a continuação aqui da partida é com torre aqui em G6 cheque e sacrificando aqui o bispo portanto aqui o rei não tem muitas opções não dá para torre capturar aqui em G6 senão dama toma G6 é cheque mate não dá para o rei tentar vir para H7 senão dama G8 é cheque mate então só sobrou aceitar aí o sacrifício é dessa forma que continua a partida e eu espero que você tenha encontrado esse lance e a continuação é que foi rei toma aqui em H5 e agora torre F6 você fala puxa legal vai ganhar a dama na verdade não porque se você for pensar bem aí né duas torres aqui pela dama a torre é um pouco superior ao cavalo mas existe a questão de peão passado aqui na posição então eu acho que o sup não está muito interessado aí na dama não depois de rei G4 o sup não captura aqui a dama que também seria um lance vencedor por conta da exposição do rei afinal de contas aqui tudo bem as pretas tem um peão passado tem material que poderia ser compensação mas o rei exposto faria toda a diferença poderia até capturar a dama mas o objetivo do xadrez é cheque mate e o sup faz lance dama G6 e o norte americano tem que abandonar aí a partida porque existe mate forçado aqui em mais dois lances depois de rei H3 dama H6 a dama vai para F4 por exemplo aqui rei H3 dama H6 cheque a dama não pode cobrir senão é mate de cara e depois de rei G4 dama aqui em H4 seria cheque mate o rei não tem mais para onde ir então por isso que depois de dama G6 o norte americano abandonou a partida bacana um ataque muito forte do sup gostei ali que começou com a captura do peão aqui de E lá em D5 e depois com o mini plano de trazer a torre para a coluna E o bispo em E4 e o ataque com H4 em H5 foi muito forte realmente essa ideia do sup e venceu o grande mestre americano o sup está muito bem vamos ver aqui os resultados do torneio olha só tem o argentino em primeiro lugar vamos lá brasileiros vamos tirar vamos colocar o Brasil na liderança o Pichot Alan o Alan Pichot está fazendo um excelente torneio 5 pontos e meio em 6 rodadas o Eduardo Bonelli aqui também grande mestre é colombiano se eu não me engano essa bandeira aqui é venezuelano desculpem o venezuelano aqui o Eduardo Bonelli está em segundo lugar e a gente tem o sup aí olha que legal em terceiro lugar com 5 pontos em 6 o Leandro Cris outro argentino com 5 pontos e olha o Quintiliano aí gente o Renato Quintiliano também o mestre internacional já na briga para se tornar grande mestre ele o Molina também aí está no caminho para se tornar grande mestre estamos na torcida pelos nossos mestres internacionais a caminho de se tornarem grandes mestres o Quintiliano está indo muito bem e aí depois a gente tem também o Fier aí na 12ª colocação com 4 pontos e meio o Marcos Vinícius o mestre internacional o Ovelha que eu tive o prazer e a oportunidade de jogar contra ele numa simultânea eu fiz análise da partida aqui no canal quem mais a gente tem aqui o Crícor olha só vamos descendo o Armin Praudian aqui o Lucas Cardoso o Lucas do Vale o mestre nacional está mandando muito bem aí com 4 pontos e meio muito bacana o Molina também com 4 pontos aí em meio o Iago o Evandro Barbosa aí com 4 pontos e meio Rafael Leitão Rafael Leitão com 4 pontos o Mequinho aí com 4 pontos também que são placares excelentes o Silvio Cunha o César Metsubo todos aí com com 4 pontos Daniel Rangel e aqui a gente tem o Darcy Lima também 4 pontos o Diego o Diego Rafael de Berardino também aí com 4 pontos muitos brasileiros aí com 4 pontos olha só o Sérgio Araúzio o Igor o Wagner Peixoto Júlia Alboredo olha só que bacana Júlia com 4 pontos também a nossa mestre feed feminina muito bom o Júnior Albuquerque também 4 pontos Jorge Bittencourt olha só o Enzo Federsoni o Lucas Costamilan mestre nacional o Guilherme de Borba mestre feed aí com 4 pontos e tantos outros brasileiros aqui também fazendo uma uma bela participação aqui no torneio muito bom vamos ver um torneio aí olha só com quantos jogadores a gente tem 150 jogadores aqui nessa lista não sei nem se tem mais aí da lista mas se for isso mesmo é bastante jogador né e em terceiro o nosso Luiz Paulo Sup legal muito obrigado pela audiência um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima pessoal valeu e aí e aí A CIDADE NO BRASIL